Eu seguro um furacão pra te ter aqui, eu te dou todo o amor que você pedir Estou ilhado dentro do seu coração, prisioneiro acorrentado desse amor, dessa paixão Porque sou louco por você, tô doidinho pra viver essa paixão Porque sou louco por você, não tem jeito o coração só quer você Diga que sim, vem me amar provar desse amor sem fim Diga que sim, vem curar a minha dor, me tirar da solidão Diga que sim, diga que sim Diga que sim, diga que sim Que você é meu remédio e que vai cuidar de mim Porque sou louco por você, tô doidinho pra viver essa paixão Porque sou louco por você, não tem jeito o coração só quer você Diga que sim, vem me amar provar desse amor sem fim Diga que sim, vem curar a minha dor, me tirar da solidão Diga que sim, diga que sim Diga que sim, que me ama e que você gosta de mim Diga que sim, diga que sim Que você é meu remédio e que vai cuidar de mim Diga que sim, que me quer Diga que sim, que me ama Diga que sim, que quer fazer amor Diga que sim, diga que sim Diga que sim, 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 dig Chegando a um amor qualquer Quem sou eu pra mudar seu destino e fico calada E a semente não sabe que não está conformada Vem, vamos viver esta paixão Dediquei toda minha vida ao teu falso amor Não me deixe só, meu coração O meu peito está corruindo por teu amor Vem, vamos viver esta paixão Dediquei toda minha vida ao teu falso amor Não me deixe só, meu coração O meu peito está corruindo por teu amor O que me dói no amor é saber que ela não te ama O que me dói no amor é saber que ela não te quer Quando eu olho em teus olhos eu sinto algo bem diferente Imagino você se entregando a um amor qualquer Quem sou eu pra mudar seu destino e fico calada E a semente não sabe que não está conformada Vem, vamos viver esta paixão Dediquei toda minha vida ao teu falso amor Não me deixe só, meu coração O meu peito está corruindo por teu amor Vem, vamos viver esta paixão Vem, vamos viver esta paixão Dediquei toda minha vida ao teu falso amor Não me deixe só, meu coração O meu peito está corruindo por teu amor Arriba! Tô querendo tanto, tanto, tanto te encontrar Doido, muito louco pra falar Sou tua estrela que não para de brilhar E que passa o par de tua postelação Vem, 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 Vem que eu não posso mais esperar O fogo está parando de queimar E o que pode ativar meu fogo É o teu calor A hora chega mesmo de ilusão Se entrega de uma vez esta paixão E o meu coração não aceita mais essa dor Vem que eu não posso mais te esperar O fogo está parando de queimar E o que pode ativar meu fogo É o teu calor A hora chega mesmo de ilusão Se entrega de uma vez esta paixão E o meu coração não aceita mais esta dor É a gatinha charmosa O charme do forró Tô querendo tanto, tanto te encontrar Doido, muito louco pra falar Sou tua estrela que não para de brilhar E que faça parte da tua postelação E que peça vem logo me namorar Esta noite vamos se amar, amar Bem perto de uma fogueira Bem perto de uma fogueira de São João E o que pode ativar meu fogo É o teu calor A hora chega mesmo de ilusão Se entrega de uma vez esta paixão E o meu coração não aceita mais essa dor Vem que eu não posso mais te esperar O fogo está parando de queimar E o que pode ativar meu fogo E o que pode ativar meu fogo É o teu calor Vivo tão sozinho nesse mundo de ilusão Pois o meu coração está sofrendo Ando por aí como uma nuvem sob o mar Que triste e avagar Vivo chovendo Segue chovendo no meu coração Pois diga que raios vou fazer Sem ter você aqui perto de mim Volta por favor, porque Nos meus olhos não param de chover 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 Até agora não consigo entender Me fala o que faltou O que chorou Se perdi Tudo é tão triste Não para de chover Se continuar Meu coração vai se inundar Segue chovendo no meu coração Pois diga Pois diga Que raios vou fazer Sem ter você Sem ter você aqui perto de mim Volta por favor Volta por favor, porque Nos meus olhos não param de chover 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 Só você me faz parar de chover Cartinha Chamosa Desde o primeiro dia em que te vi Eu não consegui parar de pensar em você O vazio imenso que existe em mim Só o seu amor que pode preencher Se você soubesse que morro por teu amor Sinceramente se entregaria de uma vez Porém, você já tem outro Um cara frio, chato, tonto, que é um reprimido Não combina com você Com você Porque pra ter o meu amor Não precisa te humilhar Basta se entregar Se entregar Deixa eu ser teu anjo de amor Para amor Te dar E no infinito do meu céu Te levar Levar pra morar Deixa eu ser teu anjo de amor Para amor Te dar E no infinito do meu céu Te levar Levar pra morar De uma vez De uma vez Por que pra ter o meu amor Não precisa te humilhar Basta se entregar Basta se entregar Se entregar Deixa eu ser teu anjo de amor Para amor Te dar E no infinito do meu céu Te levar Levar pra morar Deixa eu ser teu anjo de amor Para amor Te dar E no infinito do meu céu Te levar Levar pra morar Deixa eu ser teu anjo de amor Para amor Te dar E no infinito do meu céu Te levar Levar pra morar Deixa eu ser teu anjo de amor Para amor Deixa eu ser teu anjo de amor Deixa eu ser teu anjo de amor Para me levar Deixa eu te levar Para o meu céu O Gozão Gartinho Já mostra O início de um amor Parece ser um sonho Tudo é bom Nada é ruim A gente se entrega Fica pouco Chega até fazer venceiras Para impressionar Alguém Mas com o passar do tempo A pena de uma paixão A pena de uma paixão Com o coração O coração quase que parado Sinto que vou morrer Tudo isso que estou passando É por causa do amor É por causa de você Tudo é bom É por causa do amor É por causa do amor É por causa do amor É por causa de você Gartinha Chavosa Me atenda, meu amor Se rasgou meu retrato, te perdoa, meu amor Tudo que desejo é te ter só pra mim E esqueceu o seu passado, amor Eu sei que não pensas mais sem mim Te quero aqui Oh, sim, vem pra mim Sem você vou desistir Sem ti Sem te ter o meu corpo Já não aguenta mais Não aguento mais viver em paz Isso não se faz, volta logo Oh, meu bem Não importa o que você me fará Olha só pra mim Quero te amar, te quero mulher Te quero mulher O teu jeito chega a me encantar Não importa se eu chorei por você Se chorei, foi pra te ter Ele não te quer Eu te quero bem, eu sei Escuta só, meu bem Olha, meu amor, não fuja de mim Te ofereço uma flor Não me deixe aqui A estrada é longa Sem você não dá, sem você não dá Já sabes que o meu desejo é te amar Te quero aqui Te quero aqui Oh, sim, vem pra mim Sem você vou desistir Sem ti Se os outros falar Amor Não escute Se os outros pensar Amor Grande amor Sempre eu te amei Nunca te deixarei Nunca te deixarei Deseje o seu corpo nu Oh, sim Oh, sim Oh, sim Oh, sim Olha, meu amor, não me deixes mais Tu sabes muito bem que é tarde demais Vem depressa amor Vem depressa amor Te quero demais Vem depressa amor Te quero demais Já sabes que o meu desejo é te amar Te quero aqui Oh, sim Vem pra mim Sem você vou desistir Sem ti Sem ti Sem ti ter o meu corpo Já não aguento mais Não aguento mais viver em paz Isso não se faz Volta logo Oh, meu bem Oh, meu bem É meia-noite pensando em você Sozinha a te esperar A te esperar Por que não me avisou Nem sequer telefonou Vendo a espera se não dá Não dá Estou sozinha tão carente Pensando em você Em você Embaixo de um sol aqui tão quente Não sei mais o que fazer O que fazer Pra dizer tudo o que sinto No meu peito isso só cumprir Que na verdade diz Meu grande amor Não dá pra viver Na solidão aqui Nem viver nessa tristeza sim Eu te amo Eu te quero Eu te chamo 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 Meu grande amor Eu te chamo Eu te chamo Eu te chamo Eu te chamo Digo a love pra você Evito o help sem te ver Viver na espera se não dá Não dá Estou sozinha tão quente Pensando em você Em você Embaixo de um lençol aqui tão quente Não sei mais o que fazer O que fazer Pra dizer tudo o que sinto No meu tempo sufoca um grito Que na verdade diz Meu grande amor Não dá pra viver na solidão aqui Nem viver nessa tristeza sim Eu te amo, eu te quero, eu te chamo Amor me tem doce e eu fui real Desejo os teus beijos que é tão fatal Eu te chamo, eu te quero, eu te amo Amor me tem doce e eu fui real Desejo os teus beijos que é tão fatal Eu te chamo, eu te quero, eu te amo Meu grande amor Meu amor Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Pois eu tento enganar o coração e não consigo É tão difícil suportar sem ter você Eu não sei se a sua vida Se pudesse voltar e o tempo para te prender Dentro do meu coração Vem curar essa paixão Venha sempre a chama Dentro do meu coração Vem curar essa paixão O que fez eu acreditar no seu amor Amor, amor Dentro do meu coração Vem curar essa paixão Venha sempre a chama Oh, 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 oh Dentro do meu coração Vem curar essa paixão O que fez eu acreditar no seu amor Amor, 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 do seu amor Pois eu tento enganar o coração e não consigo É tão difícil suportar sem ter você Eu não sei se a solidão é meu castigo Se pudesse botaria o tempo para te prender Dentro do meu coração, vem curar essa paixão Venha sem te chamar Dentro do meu coração, vem virar desilusão É preciso acreditar no seu amor, amor, amor Dentro do meu coração, vem curar essa paixão Venha sem te chamar Dentro do meu coração, vem virar desilusão Porque fez eu acreditar no seu amor, amor, amor O seu amor Quando te conheci, um grande amor surgiu Vi nossa história renascer de um vazio Então eu percebi Que não podia mais viver Eu precisava te ouvir Chega bem perto pra sentir O coração ao explodir O coração ao explodir De tanto bater Chega mais perto Se tudo der certo Eu prometo de um beijo Eu irei me apaixonar Não fique tão quieto Não fique tão quieto Não fique tão quieto Sai desse deserto Não fique tão quieto Porque juntos seguiremos Sem medo de errar Liga mais perto Se tudo der certo Eu prometo de um beijo Eu irei me apaixonar Eu irei me apaixonar Não fique tão quieto Não fique tão quieto Sai desse deserto Porque juntos seguiremos Sem medo de errar Quando te conheci Um grande amor surgiu Vi nossa história Renascer De um vazio Então eu percebi Que não podia mais viver Eu precisava te ouvir Chega bem perto pra sentir O coração ao explodir De tanto bater Chega mais perto Se tudo der certo Se tudo der certo Eu prometo de um beijo Irei me apaixonar Não fique tão quieto Sai desse deserto Porque juntos seguiremos Sem medo de errar Liga mais perto Se tudo der cedo Eu prometo de um beijo Irei me apaixonar Eu prometo de um beijo Irei me apaixonar Sai desse deserto Sai desse deserto Coração E quando cego perto E quando cego perto Levo o frio da paixão Só precisas confirmar O teu amor E nada mais Pois se tenho teu amor O resto tanto faz Amor Amor Me desculpe Por estar lhe desprezando Na verdade Na verdade Lembro sempre De um antigo amor Eu já sofri demais E não quero mais sofrer Vê se entende O pobre do meu coração Que quer viver uma paixão Me dê uma chance Me dê uma chance Por favor Se é verdade O que você está falando Te entrego o meu amor Vem Me devolve a minha paz Quero te dar Te dar o meu amor Eu quero te dar Te dar o meu amor Eu quero te dar Te dar o meu amor Eu quero te dar Te dar o meu amor Te dar o meu amor Te dar o meu amor Eu quero te dar Gatinha de Jato Nosso Estou tentando encontrar O caminho do teu coração E quando cego perto Levo o meio da paixão Só precisas confirmar O teu amor E nada mais Pois se tem o teu amor O resto tanto faz Amor Amor Me desculpe por estar Lhe desprezando Na verdade lembro sempre De um antigo amor Eu já sofri demais E não quero mais sofrer Eu se entende Eu se entende o pobre Do meu coração Que quer viver uma paixão Me dê uma chance Por favor Se é verdade O que você está falando Se é verdade o que você está falando Te entrego o meu amor Vem Vem Te dar o meu amor Gatinha de Jato Amor Amor Se passa umas horas Eu sempre Te amo Te amo Duas horas Sou afrontando E te explico o porquê Eu não consigo ficar Tanto tempo longe de você Eu tô aqui com tantos minutos A todo dia enlouquecer Eu não consigo ficar Tanto tempo longe de você Eu tenho volta pro meu coração Que ele não merece sofrer Te amo Eu não consigo ficar Tanto tempo longe de você Eu não consigo ficar Eu não consigo ficar Tanto tempo longe de você Ei Eu tenho volta pro meu coração Que ele não merece sofrer Te amo Hoje eu tive um sonho assim Você é tão lindo Sorriendo pra mim Tudo era tão puro e real Seus olhos brilhavam Mais que as estrelas do céu Seu corpo então eu toquei Minhas mãos tremiam Por que eu não sei Seus lábios molhados beijei Deitados na praia O amor se fez outra vez Eu sei que um dia eu vou te encontrar E os sonhos vão se realizar Deitados na praia Se amando na beira do mar Eu sei que um dia eu vou te encontrar E os sonhos vão se realizar Deitados na praia Se amando na beira do mar E é com muito prazer que convido pra cantar comigo A nossa amiga Missilene Da banda de estrelas do forró Chega mais, Missilene Valeu, Boniza Simbora, gatinha charmosa Eu sei que um dia eu vou te encontrar E os sonhos vão se realizar Deitados na praia Se amando na beira do mar Eu sei que um dia eu vou te encontrar E os sonhos vão se realizar Deitados na praia Se amando na beira do mar Eu sei que um dia eu vou te encontrar E os sonhos vão se realizar Deitados na praia Se amando na beira do mar Se amando na beira do mar